Olá pessoal, como vocês estão? Vamos para a nossa aula de geografia. A gente vai estudar hoje sobre fontes de energia. De onde vem a energia que a gente utiliza na nossa casa? Para a gente utilizar um liquidificador, a gente utiliza que energia? Para a gente utilizar um carro, a gente utiliza qual energia? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Fonte de energias que movem máquinas. De onde vem a energia necessária para movimentar máquinas e os veículos que aparecem nessas fotos? Para a gente movimentar essas máquinas, a gente precisa de qual energia? E para a gente movimentar o carro? Qual o tipo de energia que a gente utiliza? A energia? De onde vem? Para onde vai? O que que acontece? Como é que isso vem parar na nossa casa? Como é que isso é feito? Vamos ver um pouquinho? Como se movimenta um carro? Presta atenção. De onde vem a energia que utilizamos para vários equipamentos que manuseamos no cotidiano? São diversas formas de obter energia utilizando diversos produtos do veículo, automotivos e também a energia que é produzida através da queima do combustível, que é a gasolina ou álcool. A gente sabe também que carros, eles também são movimentados a diesel, né? Hoje em dia tem carros movimentados a energia solar, a energia elétrica, né? E são poucos ainda, mas a gente já existe, já tem. A energia utilizada pelos automóveis é produzida através da queima do combustível. O carro ele vai queimando o combustível que é colocado lá, a gasolina, o álcool, o diesel ou então o gás, né? Que a gente também tem carro a gás natural. Ele vai queimando esse combustível e vai gerando energia para que esse carro ele funcione. Aqui a gente tem as fontes de energia do carro, né? Que é a gasolina, álcool, o diesel, faltou o gás natural que também é uma fonte de energia do carro. E agora, para a gente movimentar uma indústria, que energia a gente utiliza para movimentar uma indústria? A gente sabe que existe alguns tipos de energias que a gente pode estar utilizando na utilização de uma indústria para que ela funcione em todas as máquinas. Será que todas elas é com energia solar? É energia elétrica? Será que todas elas é com queima de combustível? Igual os carros, né? Que precisa de diesel ou precisa de alguma gasolina? Precisa de quê para funcionar uma indústria? A gente sabe que as principais fontes de energias de uma indústria, elas são. Vamos ver. A fonte de energia, ela pode ser renováveis ou não renováveis. A indústria, ela faz uso de duas formas de produção de seus materiais. Neste sentido, podemos citar algumas fontes de energias mais usadas no setor industrial. Então, no setor industrial se usa o petróleo, se usa o gás natural, carvão mineral, energia elétrica e também energia hidráulica. Então, a gente vê que ela utiliza cinco tipos de energias. Não um tipo de energia único, não apenas a energia elétrica, mas alguns outros tipos de energias. E uma delas que é bem utilizada nas indústrias é o petróleo. Elas utilizam muito também a energia do carvão. Olha que interessante. E qual energia movimenta um trem? A gente sabe que o trem anda nos trilhos, mas qual é a energia que faz ele andar? Esse daqui, ele é chamado trem fumaça. Por que ele é chamado trem fumaça? Ele é movimentado de quê? Já pela fumaça dele, a gente dá para perceber que o trem é movimentado alguma coisa que queima, né? Vamos ver. No trem, que é movido pela máquina a vapor, a energia vem da queima de madeira ou até mesmo do carvão mineral, produzindo dessa forma a energia necessária para a sua movimentação. No trem, como a gente está vendo o trem fumaça aqui, ele é movimentado a madeira ou então a carvão mineral. Por isso que ele faz essa fumaça todinha, né? Já os trens modernos, será que ele é movimentado com madeira, com carvão? Esses trens daqui, ó, bem chique, que existem em alguns países, ele é movimentado com carvão, será? Os trens daqui da gente, né, que a gente mora em Pernambuco, os metrôs, os trens, são movimentados também a energia, né? Atualmente, a maioria dos trens são movimentados, né? São utilizando energia elétrica, pois é o modo mais barato de promover esta modalidade de transporte que ocorre sempre em uma linha determinada, de modo que é fácil eletrificar as linhas e os carros. Então, a gente vê que eles andam sempre no mesmo local, né? Naqueles trilhos, eles têm a linha certa. Então, tem a energia elétrica passando em cima e eles funcionam apenas com energias elétricas. Historicamente, já tivemos trens movidos por uma diversidade de coisas, né? A gente viu que tem trens movidos a carvão, a gás natural, a gasolina e até mesmo a diesel. Mas, a forma mais barata e moderna que encontraram, que foi adotada atualmente, foi a energia elétrica, que ainda se torna mais barata do que utilizando todos esses outros meios aí. E que tipo de energia a gente utiliza para assistir uma televisão? A televisão, ela funciona com que energia? Na sua casa, se usa qual energia para funcionar uma televisão? Geralmente, a gente usa a energia elétrica, né? A energia que vem na nossa casa, a energia elétrica. Normalmente, nas casas domésticas, em algumas lojas, em alguns estabelecimentos, a principal fonte de energia é a energia elétrica. Essa energia dos eletrônicos e eletrodomésticos é mais utilizada para fazer com que os equipamentos elétricos funcionem, é a energia elétrica, como a gente falou, gerada pelas usinas hidrelétricas ou até mesmo pelas termoelétricas. Mas, a gente utiliza muito a energia elétrica das usinas hidrelétricas. E agora é com você. Você prestou atenção na nossa aula? Conseguiram entender como vem as energias, que tipo de energia a gente utiliza para funcionar determinado produto na nossa casa, no nosso carro, na moto? Então, a gente sabe que a gente utiliza energias, né? Para que esses produtos sejam, consigam andar. Agora, é com você. No nosso desafio de hoje, eu quero que vocês, ó. Qual tipo de energia você utiliza na sua casa? Na casa de vocês, além da energia elétrica, vocês utilizam algum tipo de energia? No 2, faça uma pesquisa de algumas máquinas, transporte ou de algum outro objeto que você queira saber a fonte de energia e converse com a sua família ou com o seu professor. Pesquise alguns objetos que você tenha interesse de saber qual é a fonte de energia, de onde vem, como ele funciona, tá? Pesquisa eles e pede para ajuda para o professor ou para a sua mãe, para vocês entenderem de onde vem essa energia, tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula!